Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Boa tarde, Golzão, 1-1-2-5, na cidade da final da esquerda. 1-1-2-5, continue a aproximação, 2-7 esquerda, vento zero, 3-0 graus, 1-2-9, o guarda está livre. E aí, Patrinhas, 1-1-2-5. 3-3-2-4-4, autorizado a decolagem 2-7 direita, vento zero, 2-0 graus, zona 1 na nossa. Autorizado a decolagem 2-7 da direita, 3-3-2-4-4. AeroSky 601, departure on 1-2-0-4-5, 1-1-2-0-4-5, 1-1-2-0-4-5, thank you, good day. T-3-3-6-5-1, vacate the railway via 1-2-4-9-air, line-up on way 2-7-right. Argentina, to 1-2-4-9-air, line-up on way 2-7-right. 1-2-4-9-air, wind 3600 degrees, 1-0-nots, clear for takeoff, 2-7-right. Clear for takeoff, line-up on way 2-0-4-5. Torre Guarulhos, boa tarde, T-3-1-9-5, L-2-7-esquerda. T-3-1-9-5, vento zero, 3-0 graus, 1-1-1-9, continue a aproximação, L-7-esquerda, guarde-piste a livre no número 2. Continue a aproximação, 3-1-9-5. 1-1-1-3, vento zero, 3-0 graus, 1-1-9, autorizado o pouso na L-2-7-esquerda. Livre pouso, 2-7-esquerda, 1-1-1-9-3. 1-1-1-9-3. 1-1-1-2-5, cruza 2-7-esquerda, solen 1-2-1-2-1-7. Cruza 2-7-esquerda, após 1-2-1-7, gol 1-1-1-2-5, boa. Argentina, 1-2-4-9-3, departure on 1-2-0-4-5, have a nice flight. 24-4-5, Argentina, 1-2-4-9, corre. Gol 1-5-7-8, L-1, mantém, desce a direita. L-1, mantém, desce a direita, gol 1-1-5. L-1, mantém, desce a direita, gol 1-1-5. L-1, mantém, desce a direita, gol 1-1-5. L-1, mantém, desce a direita, gol 1-1-3. GRYGLEEU.